E no vídeo de hoje, que horas são? São 5h48 e vamos fazer o quê? A noite do hambúrguer, mano. Então, mano, se prepare, porque o desastre da cozinha tá aqui. Nós dois em pessoa, né? Vamos tentar fazer um hambúrguer artesanal aqui, naqueles de loja de hambúrguer mesmo. Vamos tentar, mano, porque você sabe como nós somos, né? Vamos mexer com fogo, vamos mexer com fogão. Com óleo. Com óleo e carne pra fritar, então... Vai dar merda, vai dar merda. Acompanha aí esse rolê de hoje, que vai ser a noite do hambúrguer, já são... Já tá quase perto de escurecer. Partiu, eu tô muito ansiosa, espero que dê certo. Eu também espero muito que dê certo, já quero provar, já quero comer, porque eu trabalhei com muita fome, né? Certo, eu tô com fome também. Tô cagado de fome. E é isso, mano, vamos pra... Vamos pro comer? Eita! É porque eu vou falar mesmo, nós tava dormindo, aí nós acordou agora. Nós tá todo mundo, dois, tá assim, ó. Ah, nerdão. Acabamos de acordar. Acabamos de acordar, a gente tá saindo de um vídeo, já estamos pro segundo vídeo, Então esse vai ser o vídeo, vamos lá comprar os ingredientes. Ah, mas uma coisa, já ia esquecendo, vamos mostrar o vídeo pra eles, né? A gente pegou base, inspiração e um vídeo que a gente vai mostrar pra vocês agora. Esse aqui é o vídeo, mano, eu acabei de enviar pra ela. Pula aqui, ó. E vai pulando aí, olha. Ele ensina como faz tudinho, coloca... Coloca um pouco de sal e pimenta do reino. Sal e pimenta do reino, tem um bacon. Aí taca mais sapo e pimenta do reino do outro lado. Sim, mano. Aí tem um bacon. Cebola caramelizada, nós não sabemos fazer. Aí, então, corta a cebola caramelizada. Ó, eu acho que por mim nós fazia aquela maionese verde, que nós já fizemos. Sim, vamos fazer a maionese... Bacon, esse cheddar, nós temos que pegar esse cheddar aqui, que é o amarelo. É. Então é isso, o molho vai ser a maionese verde, que vamos tentar fazer, a maionese verde caseira. Tá, pão, hambúrguer, maionese verde... Vamos anotar, vamos anotar os ingredientes, vamos anotar, vamos anotar, senão nós vamos esquecer. Vamos lá pro primeiro ingrediente, que aqui é mesmo pão, né? Ó, a gente tá anotando aqui hambúrguer. Pão bola, porque lá na cidade a gente chama de pão bola, aquele pãozinho de hambúrguer. Ué. Tá, vamos pro próximo, bacon, né? Carne moída, deixa eu ver o que mais, bacon... E queijo cheddar, né? Vamos lá de queijo, queijo cheddar, cheddar. Olha, vamos lá, pão bola, carne moída, bacon, queijo cheddar, cebola ela não vai fazer, então já vamos pro molho agora. Tem aquela cebola redondinha aqui em casa. Ah, verdade! Vamos colocar a cebola, aquela cebola crocante, cebola frita, né? É. Vamos colocar aquilo lá então, vamos pra cá agora. Então vamos pro molho, molho é o quê? Molho verde. Falta só o cheiro verde. Cheiro, o resto já tem, né? Cheiro verde. Então pronto, tá aqui, olha. Os ingredientes, vamos lá no supermercado 24 horas, vocês estão acostumados a nós ir já, né? Vamos lá comprar tudo e meter marcha, né? É isso, partiu. Então vamos indo e olha o climinha de Natal, né? Olha a bonita aí. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o pastel. Acabou o pastel e acabou a gasolina, não foi, Cardirigo? Eu também, mano, olha só Esqueci do Fredimão Nossa, gente, esqueci do Fredimão, é sério isso? O que foi, eu tava cantando de gombel? A tua habilitação foi o que? Foi online, né? Foi na choupinha É choupinha, mano É choupinha, mano E já tamo aí nesse clima de Natal, muito top, né, mano? Tem que ter uma clima top Fizemos o pavê hoje, vi o pavê Fizemos o pavê, o pavê, o pavê E agora já vamos meter marcha na noite do hambúrguer E é isso, bebês Então acompanha o seu rolê e vamos lá Se Deus quiser, a gente não vai queimar nada, vai dar tudo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, né? Chegamos, agora partiu, bebês Vamos comprar os ingredientes É chegamos, né? Não quer falar chegamos, é chegamos E o primeiro dos ingredientes, mano, que tá mostrando lá É o pãozinho, ó Ele tá bonito, né? Ele tá bem bonito E até com esse negocinho aqui, ó, é de hambúrguer aqui em cima É Então ele tá suave, né? É, só isso mesmo Ok? Meu Deus O que que fazer? Meu Deus Mano, a gente tava procurando aqui o queijo cheddar E o único que a gente achou o máximo foi esse aqui, né? Queijo prado Ele é meio amarelado, mas não é o cheddar mesmo, né? Sim, mano, ele é bem amarelado, mas é o que temos, né? Então é isso O próximo ingrediente, mano, é o cheiro verde Que é pra nós fazer o molho verde E o próximo ingrediente que tá faltando, mano, é a carne moída e o bacon, né? Mano, olha o que a gente achou aqui já, mano Já os tabletezinhos de carne moída Só pra temperar e tacar no fogo, né? Perfeito Como vocês estão vendo aqui, mano, os ingredientes já estão tudo certinho Já compramos tudo Falta o bacon e o queijo cheddar É, o queijo cheddar Só que caso a gente não ache o queijo cheddar lá Nós vamos levar esse aqui mesmo É Já vamos levar já por garantia, né? Isso Então vamos lá ver se nós achamos esse bacon lá no outro comércio Prontinho, mano, tudo comprado aqui Agora a gente vai lá ver se acha o tal do bacon, né, mano? Tá faltando só isso Só o bacon e o queijo cheddar, né? Partiu e olha o dia aí, mano Já tá anoitecendo Já tá vindo aquele solzinho já de baixo Chegremos, mano Chegremos nesse começo, vamos ter que ser rápido Correria, porque olha Escurecido Não quero gravar pra vocês ainda aquele steakzinho de escurecendo Mas aí, vocês entenderam Só vamos A chama, mano Isso aqui é bacon, né, o chá? Não, isso aqui não é bacon, não Desses pedaços que a gente tá procurando, mano Esses pedacinhos que nós cortamos Esse aqui é Só que vamos ver se nós achamos mais Olha aqui, ó, é muito dinheiro Perfeito esse aqui Olha isso, mano Só o cheddar Só o cheddar Vamos lá, procurar o cheddar Estamos aqui onde fica os queijos E não tem um queijo laranjado que é o do cheddar Só assim, ó, o prato Mais uma coisa que nós ia esquecendo, mano Tá aqui o bacon e nós vamos ter que pegar um refrizinho Porque nós não vamos morrer entalado comendo esse hambúrguer, não, né? Vamos levar agora na Antártica Isso é isso É só Tudo certo, mano Já compramos tudo Todos os ingredientes Agora é só meter marcha, né? Só falta dancinha Que merda, hein? Prontinho, já compramos tudo Olha aqui, ó Só não tem sacola Não, não sacola Que é pago, mano Antes de nós ir, antes de ativar a molde motorista Tá faltando uma coisa, né? Nossa proteção natalina Coloca só Nossa proteção natalina aí É a bong, né? Não, como é, é gorro Coloca, deixa eu colocar a minha proteção aqui, ó Minha proteção natalina E a musiquinha Dingom bell, dingom bell Acabou o pastel Não, não, não Faz mal Limpa com o jornal Mano, eu gravando aqui o negócio Aí eu passei rápido dali Caiu a merda do gorro Aí o rapaz lá que entregou Não, deixa eu ter um gorro Tem aí um gorro Não, não, é Voou Só voou Só voou Mas é isso Acabamos de chegar no Condor da Bonita, mano E olha só, tá escurecido Vai tá escurecendo muito rápido E vai dar perfeito pra nossa noite de hambúrguer, né? Tem que escurecer pra ser a noite de hambúrguer É, a noite de hambúrguer Não faz sentido Tem graça É, tem que ser a noite de hambúrguer É verdade Prontinho, mano Chegou a noite Chegamos aqui E vamos mostrar pra vocês Todos os ingredientes do nosso mega hambúrguer O hambúrguer mais delicioso desse final de ano Que vai sair ainda hoje Eu tô ansiosa, meu Deus E não vai queimar, não Não vai queimar Não, vamos explodir a cozinha hoje Se Deus fizer a minha Bora Tá aqui, mano A carne que vocês viram nós pegando Tá aqui as duas rodelas de carne Uma pra cada pão Esse aqui é o pãozinho que nós pegamos Esse aqui é pra fazer o molho O queijo já tá aqui Que nós não achamos o outro, né? E eu cortei, mano O bacon em rodelinha Igual no vídeo Olha, tem quatro rodelinhas Duas rodelas pra cada hambúrguer Aí quando vocês for cortar Vocês cortam assim, ó Bem fininho Em rodelinha também Pra ficar bem bom Isso aqui é a cebola Isso aqui é a cebola Que a bonita tem aí na geladeira É a cebola caramelizada, né? Não, como é? Cebola o quê? Aner de cebola Aner de cebola, entendeu? Então, mano O primeiro passo de tudo Vai ser o molho Porque a gente vai fazer logo o molho E deixar gelando Então vamos meter marcha no molho Que é o molho verde Depois a gente vem pro hambúrguer Já vamos pegar aqui o liquidicador O quê? O líquido mel? O líquido o quê? Liquidicador Liquidicador E, mano O molho é bem simples Joga aqui o leite Joga o alho Bate no liquidificador E depois vai batendo E vai completando com o molho Só que a dica que a gente pegou Que a gente tava vendo lá Era pra deixar o óleo na geladeira gelando Que é pra poder Ficar mais rápido Consistência Esse daqui é o resto mortais Do pavê Que a gente fez no outro vídeo Uma pausa rapidinho Não passa pra vocês O que acontece? A gente vai ficar batendo E vai ficar completando com o óleo Com esse óleo gelado Pra até ficar a massa Aqui dentro Aqui dentro Só tem Eita Aqui dentro Aqui dentro Só tem leite E dois dentinhos de alho Agora eu vou ficar acrescentando o óleo Quanto bate Que aí até Ficar bem consistente Até ficar cremoso Quando ficar cremoso Mas tá com só o cheiro verde Cheiro verde E aí pronto É esse sim que é feito o molho verde Agora eu entendi Mano, qual que é a ideia? Você tem que colocar até o óleo Até ficar assim ó Bem duro Tá vendo lá? Bem cremoso 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 E é isso Então esse aqui é o ponto certo Agora vamos jogar isso aqui Viu? Irruu Taca Cheiro verde E nós esqueceu Como sempre né mano De colocar sal Tem que colocar um pouquinho de sal Pronto Olha a grossura Isso aqui guarda na geladeira Agora vamos passar o papel firme aqui Olha no molho Molho verde E deixar guardado pra cima na geladeira Até a gente terminar de fritar tudo isso aqui Aí quando a gente terminar aqui o hambúrguer Isso aqui vai tá bem bem tipo mais cremoso Bem cremoso e bem bonito Deixamos aqui em cima ó Junto com os restos mortais do papel pra comer Agora mano pra nós começar a fritar tudo isso daqui Vamos começar logo fritando a carne né Que é a mais demorada É a carne E vamos deixar logo o olho esquentando pra isso aqui né Ainda bem que a Diffin tem aqui um pouquinho de olivado É Pra carne fácil que tá bom isso aqui Tá ótimo isso tá perfeito Isso aqui é pra carne Já vai pra esse fogo aqui Aí mano vamos botar um pouquinho de manteiga né Pra poder fritar Já vamos colocar esse pedaço de carne aqui mano Agora nós vamos tacar um pouquinho de sal aqui em cima Foi 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 tá bom E um pouquinho de Mano disso aí Vem deborrendo gente E a gente vai ter que fazer esse processo nos dois lados da carne mano Sobre o óleo aqui mano Eu já aprendi a mãe fazia muito salgado lá em Macapá né Ela dizia que se jogar um pedacinho de cor aqui pra Cece aqui dentro e borbulhar porque o óleo já tá bom pra fritar Vai Ó tá borbulhando viu Aham Então ela tá no ponto de jogar as rodelinhas Vou lá tacar as rodelinhas lá dentro Pega aqui nesse negócio aqui melhor Nesse aqui não vai queimar lá dentro não Não sei só taca lá Vamos ver aqui E a uma é dois é três Olha já foi a primeira Vem lá só duas não Não tem que tacar lá no tudo Olha como é que tá ficando gente Bem borbulhadinho Vai dar certo Tô sentindo que vai dar bom Deus quiser amém Nada queimando hoje Alguns momentos depois Aqui mano os anelzinhos já tão bom Olha pronto Já matando aqui as rodelinhas Agora vamos pra carne aqui ó Eita vai dar certo Vai dar certo Eita Vai dar bom Tá igualzinho mano Do jeito que a gente viu no vídeo Uhul Pronto salzinho Cuidado que eu sei que é forte Ele coloca na mão mesmo Olha É porque mais controle Ó Fechou Prontinho a carne já tá boa Agora vamos colocar o queijo aqui em cima pra derreter É um e é dois Ah tá Aí tampa agora Tem que tampar Pronto Vai esperar agora o bicho derreter Tá dando bom Tô indo Vamos ver como é que tá ficando Ótimo Que top velho Olha isso Aí isso aqui ó Já taca pra cá Pra esperar o pulo Já vê que isso é trabalho é um e dois a três e playstation playstation meu deus não dá siluinho e companhia não é um saldinho pimenta do leio aí aqui ó um pouquinho tá bom né tá bom mano uma coisa que eu tava comentando com a gente vai explica para eles aí mano olha agora ela vai virar a bonita cuidado cuidado com o respingo virou um pouquinho de sal a gosto de sal a gosto aí tá muito pesado tá bom tá bom tá bom é essa é a pimenta do reino vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino e pronto chablau do lado agora tá na hora de colocar o queijinho mano é assim e brau vai pronto mano tampou chablau chablau espera derreter igual pronto aí as duas carninhas a cebola lá e agora mano vamos para a parte última para a última parte do nosso rolê que é fritar o beijo vamos ver se vai dar os quatro aqui tipo certinho velho depois disso vai faltar o pão olha aqui o pão aí o pão é só cortar e montar é só cortar e montar já tem o olho feito tem molho tem ingredientes tem hambúrguer tem carne o que mais só o beijo que tá faltando e o principal mal queimou lá vai que não tá vai que tá grupo mas vai dar bom é vai dar certo a energia positiva do efe prontinho mano eu acho que o beijo já tá bom ele tá bem douradinho olha isso olha essa tábua aí olha olha o pãozinho tá aqui vamos só cortar o pão e começar já montar a montar eu vou pegar o molho verde vai pegar molho verde pronto vamos organizar tudo aqui montar para vocês verem como sempre nós esquecemos de esquentar o pão aqui ó e cortar o pão e esquentar ele um pouquinho na frigideira é falta só isso não é que eles falam que é tudo aqui preparado já como é que ele fala é carimbar o pão vamos é selar lembrei é selar aí o selar o pão é isso aqui mano basicamente é só fazer isso aqui ó pronto vamos selar tá sendo muito rápido para selar o pão vem então nem vai precisar de ó já foi um vai outro molho tá galera em cima e embaixo o molho é só nessa primeira parte aí coloca bastante só em cima né isso coloca aí bastante molho pronto tá bom só para conferir mano essa aqui é a tampa a tampa e essa aqui é a base as bundinha então vamos lá colocar a carne agora esse no primeiro o que maravilha velho que delícia mano esse no segundo meu deus do céu vocês estão se cuspindo aí também que eu tô prontinho mano e agora vamos colocar o bacon e a cebola né coloca o bacon xizinho aqui eu tive bacon x mas tudo bem a cebola menina ainda não é a cebola só uma só uma tá bom e agora é a parte de tampar meus amigos e vamos ver como fica seu book que beleza nossa que perfeito mano olha isso dá um close de perto aqui vocês vêem olha aí olha o bacon tudo certinho a carne mano tá perfeito vai conseguir mano e assim ficou a nossa mesinha assim que vai ser a nossa noite do hambúrguer aqui assistindo sem quente né o de sempre né é e nós aqui né nesse clima de natalzinho nosso gorrinho olha só como ficou aqui vai ser o refri aqui tá o temperinho mano que as que as maionese ketchup e aqui o nosso temperinho que nós fizemos nossa ficou bem top mano e aí tá pronta para essa noite a gente não foi aqui que toquei toquei deu certo mano não queimamos nada velho agora vamos experimentar agora vai dar a primeira churiscada vai dar a primeira mordida tá top pode dar meu Deus do céu vamos ver tá bom deixa que tá bom deixa que tá bom nossa deve tá muito bom deve tá muito bom tá até me cuspindo aqui tô até me cuspindo mano deixa eu dar minha mordida deixa eu dar minha mordida mano olha isso aqui velho já tô me cuspindo na hora que ela mordeu lá eu vou tirar um pedaço aqui olha entre o bacon e a carne e mano meu Deus do céu tô evoluindo na cozinha tava evoluindo vai eu gostei amai muito bom não tô mentindo pra vocês ó tá muito não tá uma delícia velho muito gostoso o resto mortais dos hambúrguer eu dei conta do meu quase não dei conta mano tô aqui ela tá muito cheia e comeu muito muito refri muito refri e estamos aí assistindo sua enquete deu uma pausa por causa do direitos autorais né para não dar pior e é isso mano esse foi o resultado graças a Deus não queimou nada deu certinho ficou uma delícia é a segunda coisa que a gente faz hoje não queima nós fizemos para ver o papo meu é para quem não sabe a gente já fez o papo para comer né você já se ele já falou umas 300 vezes nesse vídeo mas é isso e esse foi o hambúrguer espero que vocês tenham gostado não dei ideia do tipo de comida que depende fazer também ele vai continuar aqui assistindo sua enquete e ficando de boa aqui né que é isso deixa o like aí comentem muito estamos juntos e se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo